Vamos ver as redes sociais do Castor. Certo. Castor, virei o telemóvel. Ok, olha o Castor, esteve na Madeira. Madeira? Está ali com a estátua do Cristiano Ronaldo. Com a ilha. Não sei em que é que isto vos ajuda. Agora, uma fotografia com muitos likes. Castor, porquê esta fotografia? Porquê este sucesso de foto? Eu gosto muito da Madeira. Adoro. E os meus seguidores tão lindos. É uma loucura, não é Madeira? Esquece-se, é de loucos. João, eu tenho um novo palpite. Já tinha só na maneira de cantar do Castor. Hoje, a voz do Castor pareceu-me uma pessoa, que eu nunca disse até hoje. Uma pessoa? Uma pessoa. Olha, já é alguma coisa. E agora com esta foto... Aqui uma pessoa. Faz todo o sentido para mim. Portanto, já sei quem é o Castor. Ou seja, tu juntaste umas fichinhas. Sim, sabes porquê? Desde o início, o Castor diz quem é com a t-shirt. Se reparares, tem inicial do nome. Quem está aí e é embaixadora da Madeira é Cláudia Vieira. Era o que eu ia dizer, era o meu palpite. Cláudia Vieira como Castor. Não pode. Minha querida, é o Castor. Tu também? É o meu palpite também. Não pode ser. Acredito, eu acredito. Na minha hora. A sério? Não me enganava. Já não acreditava. A Cláudia canta pior do que isto. A Cláudia Vieira... Eu ouvi a Cláudia agora neste Castor a cantar. Se for a Cláudia, eu roubo a fortuna que o César leva no ouvido até não sei onde. Eu continuo a falar que é um homem. Peraí, peraí, peraí. Isto não era muito óbvio de repente. Estamos aqui na face final, na reta final, na última prova. Já aconteceu comigo e com o César. Podia não ser tão óbvio. Quem fez isso podia pensar, opá, não sabem que realmente é embaixadora da Madeira, da Madeira, muita gente vai à Madeira, a Madeira é um jardim, podia ser o Alberto João, percebes? Exato. Mas não é, é a Cláudia Vieira. É isso. Portanto, o que vocês estão a querer dizer é que a Cláudia Vieira foi operada ao fémur e retiraram-lhe uma parte das pernas. Também é verdade. Não, a Cláudia Vieira não é mais alta. É possível, é possível, atenção, é possível. A Cláudia Vieira não é mais alta que o João. Não, não é. Não é mais alta do que eu. Não é, pois não, João? Antes, pelo contrário, ela é que usava sempre uns chapatões, vai lá, vai. Ora, aí está. Aquilo era tacão de 14 centímetros. Mas é assim, Jorge e Carolina, há mais nomes, não se agarrem ao nosso. Não, não, não há, só há um. Não quero dizer aqui. Vão por aí fora. Não quero dizer aqui.